Meu nome é Arthur Napoleão, eu participei do meu curso da Ipiranga Race na página do Facebook. Eu fui o grande vencedor aqui, eu estou participando desse grande evento com o Thiago Camilo aqui, participando, fazendo uma grande prova, curti muito estar nesse evento, muito obrigado Ipiranga Race, valeu! Fala galera, meu nome é Claudio Romano, meu ganhador aqui da promoção da Ipiranga Race no Facebook. Contei aqui na corrida, estou aqui no box aqui para dar um abraço e deixar o Camilo. O cara arrebentou, foi demais galera, parabéns para o Thiagão!